A gente vê aí seus objetivos, a gente vê qual é o seu contexto, qual que é a sua história, qual que é o seu objetivo para poder te entregar o melhor caminho para chegar onde você quer. Show de bola! Interessante! Vamos lá, vamos lá. Vamos somber. Vamos lá. É real mesmo? A gente vai fazer um diagnóstico vocal aqui, gente? É real mesmo. Eu gosto de aleatoriedade assim nos podcasts, mas vamos lá. Eu vou cantar uma música do Johnny Cash, que aliás é uma música que eu sempre mostro para os alunos como é que eu fiz para melhorar a minha fluência no inglês. Então, pegar um pouco de ar, né? Eu estou aqui agora pensando, eu não sei usar o diafragma, então eu vou usar o que eu sei, eu sei usar só a boca. Salve lá no seu diafragma. Eu estou? Está usando. Espera aí que agora eu estou pensando. Vamos lá. Eu ouço os trens vindo, estão rolando o vento, e eu não vejo o sol brilho, since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. O que você achou? Os graves dele, minha gente. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, and don't ever play with gum, but I shot a man in Reno just to watch him die. O resto eu esqueci. E faltou o ar. Você ia usar o ar também. Muito bom. Meu diagnóstico. E você, o que você não gosta na sua voz? Algo que você tem dificuldade de fazer quando você vai cantar? Algo que você simplesmente não gosta mesmo? Segurar o ar, mas isso é para tudo. Tipo, eu vou correr, eu não sei correr da forma certa, eu fico sem ar. Eu vou cantar, eu não sei cantar da forma certa, eu fico sem ar. Inclusive para falar. Às vezes eu estou falando, mas eu não tenho um controle tão bom do meu ar. Então, aí eu começo a... Aí a voz fica fraca. No final, aliás, eu senti isso. Na segunda parte que eu voltei a cantar, no final eu senti que já deu uma fadigada. Bom, para falar, pelo que eu observei das horas que você estava falando aqui, e conversando com a gente ali, que foi mais casual, né? Você tem o costume de falar e não pausar para respirar. E nas músicas pode ser que aconteça isso também. Então, às vezes, é mais uma organização ali da tua respiração do que falta de condicionamento mesmo, né? Então, o que eu costumo fazer quando o aluno tem isso? Imprime a letra da música, ou então, no caso de voz falada, imprimir o trecho, o texto que você vai falar, e marcar mesmo ali com um marca-texto ou com uma caneta, fazer um rabisco na hora que você tem que respirar. E aí depois você vai ler aquilo, respirando exatamente nos lugares que você precisa. No caso de música, tem alguns lugares que a gente precisa respirar quantidades diferentes, né? Respirar o suficiente ali. Então, não é sempre respirar uma quantidade gigantesca de ar. Não, tem algum momento que você vai precisar respirar pouco, né? E talvez marcar isso também, porque no caso da voz cantada tem esses pontos aí também. Então, quando for para respirar muito, fazer um traço maior. Quando for para respirar pouco, fazer um traço menorzinho. Mas e fazendo essas marcações. Usar as pausas naturais ali da própria música já para fazer isso. Sim, para respirar. E, na verdade, não é respirar em todas as pausas também, né? Então, se a gente respira o tempo inteiro, a gente fica ofegante. Antes de você ficar falando assim com você, eu vou ficar ofegante. Porque daqui a pouco eu vou estar suando, né, gente? Então, é você respirar só onde precisa mesmo. Mas ter esse controle complexo, né? Porque você não pode respirar o tempo inteiro muito. Você não pode respirar o tempo inteiro pouco. Você não pode respirar o tempo inteiro. E você também não pode ficar sem respirar. Por isso que a gente fala, ah, é respiração. Ok, mas é importante. É bem complexo se for parar para pensar, né? Sim. Por isso que é interessante deixar o mais visual possível. Marca lá, gente. Tudo que vocês precisarem. Até para a voz falada. Quando a gente vai fazer uma palestra, dar alguma reunião. Anota, deixa tudo o mais visual possível. Menos chances de errar. Normalmente, uma coisa que eu percebi que eu tinha dificuldade. Era de apresentação. Porque eu ficava muito nervoso na época da escola. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu falei. Pô, eu preciso mudar isso. Porque agora eu não estou mais na escola. Não posso mais deixar os coleguinhas de escola ficarem rindo de mim. Eu estou em outro patamar. E aí, eu pedia para as pessoas filmarem a minha apresentação. E depois eu ficava analisando. Ficava lá. Uma hora analisando e anotando algumas coisas. E aí, eu percebi que eu ficava nervoso. E o que eu comecei a fazer? Ah, eu vou falar mais devagar. Porque quando eu falo mais devagar, eu penso mais no que eu vou falar. Como eu estudei e tenho controle do que eu estou falando. Logo, eu tenho mais chance de ter assertividade. E aí, isso me ajudou bastante. Mas ainda assim, eu acho que... Aí, eu mesmo falando devagar, o que falta é a respiração. Então, não é nem questão de velocidade. No caso dele, isso é um condicionamento ou um comportamento? Acho que um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois. É, porque... É um comportamento. Porque, basicamente, é ele saber onde respirar. Mas ele tem que se condicionar a respirar desse jeito, né? Ô, Carlos, não quer fazer um teste não, cara? Não. Mas fica à vontade aí. Põe a voz, cara. Ele tem vergonha. Ele vai marcar comigo depois aí. Ah, com certeza. Não, eu já vou marcar. Faz isso tanto de gente olhando aqui. Vai eu e Jussara. Pronto. Eu já vou marcar. Eu vou sair daqui, ó. Já vou entrar lá no seu Instagram e falar, ó. Vim no podcast, é que a gente peça. Vim no podcast aqui do Giovanni. Eu quero marcar aqui. Eu sou o Giovanni. Vai ter três diagnósticos aqui. Quatro, ó. Ele já tem. Já faz aula comigo. Por livre e espontânea pressão. Ó, o Vitor Aguiar deixou uma mensagem aqui pra você, ó. Saudações de Portugal. Sou fã demais do trabalho da Camila. Um abraço a todos. E nós temos aqui uma outra pessoa. E perdi o comentário. Me ajuda aí, Carlos. Dá uma continuidade aí. Porque tinha uma outra pessoa que comentou aqui para a nossa queridíssima convidada. Aliás, pessoal, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Aliás, já que ela deixou uma condição especial pra quem está aqui no podcast, quem, aliás, veio por aqui pela Camila, pode no meu Instagram. Fala, ó, eu sou aluno, sou seguidor, sou amigo da Camila. E aí vai ter um presente misterioso. Fiquem tranquilos, não é nada demais. Eu também vou pegar esse presente. Exatamente. Fala que vim aqui do podcast. Vou ajudar aí vocês a alavancar o inglês de vocês, né? É isso o presente misterioso? Exchange 10. Exchange 10, exatamente. Vem de cupom, bebê. E aí? Pode ir, gente. Mais alguma pergunta? Cara, sabe o que eu ia te perguntar? Da Bank Soul, que eu vi que você foi no SBT, no programa do Ratinho. Sim. Você foi cantar? Você foi se apresentar? O que aconteceu lá? Então, o Bank Soul é um coral que eu participava, que a gente basicamente tem isso de pegar as músicas e transformar nesse estilo soul. Pra quem não sabe, soul é um estilo musical. Que nem o Gi deu um exemplo, né? Do postmodern jukebox, né? Jukebox. Que eles fazem isso, só que com jazz, né? A banda toda e tudo mais. A gente faz isso com as vozes, com o coral. E aí nós fomos lá no Ratinho, no programa 10 ou 1000, o nome foi isso. E a gente foi participar do programa lá, né? Fazer essa competição, essa brincadeira, né? Que ela... Isso. E a gente foi se apresentar. Mas aí deram 1000, com certeza. Não. Deram 10? Gente, na verdade eu não lembro qual foi a quantidade. Acho que foi 10 mesmo. Foi. Foi.